Música Boa noite, tudo bem? Boa noite Eu sou o Alberto Corrêa, sou poeta, sou ator e também sou livreiro nas horas vagas Eu queria dizer que a poesia na prática revolucionária é como um vinho Um vinho bom, um vinho generoso, que faz crescer nossas almas, nossas almas revolucionárias Mayakovsky, que foi um poeta russo, era um grande declarador de poemas E me sinto muito emocionado de também fazer isso com muita frequência Por quê? Porque a poesia é isso mesmo, é um vinho bom Porque a gente vai se alimentar todos os dias Para que possamos fazer assim a nossa revolução, a revolução de todos A revolução dos trabalhadores, que sabem o vinho De Mário Benedetti, Defesa da Alegria Defender a alegria como uma trincheira Defendê-la do escândalo e da rotina Da miséria e dos miseráveis Das ausências transitórias e das definitivas Defender a alegria por princípio Defendê-la do pasmo e dos pesadelos Assim, dos neutrais e dos neutrões Das infâmias doces e dos graves diagnósticos Defender a alegria como bandeira Defendê-la do raio e da melancolia Dos ingênuos e também dos canárias Da retórica, das parágios cardíacas Das endemias e das academias Defender a alegria como um destino Defendê-la do fogo dos bombeiros Dos suicidas e homicidas Do descanso e cansaço E da obrigação de estar alegres Defender a alegria como uma certeza Defendê-la do óxido e da ronha Da famigerada pátina do tempo Do relento e do oportunismo Ou dos trochanetas do riso Defender a alegria como um direito Defendê-la de Deus e do inverno Das maiúsculas e da morte Dos apelidos e dos lamentos Do azar e também da alegria Trabalhar Vamos trazer de lá, de longe De novo, nosso camarada Aberto um breve Perguntas de um trabalhador Que em construir Terras de sete portas Custam nos livros os nomes dos reis Terão os reis arrastados Os copos de pedra? De Babilônia Tantas vezes arrastadas Quem? Quem tentas vezes a reconstruiu? Em que edifícios da dourada Lima os construtores moravam? Para onde iam a noite os pedreiros Depois de pronta a muralha da China? A grande Roma é cheia de arcos do triunfo Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Teria tão decantada a Lisâncio? Só palácios para seus habitantes? Até da legendária Atlântida Na noite que pelo mar foi tragada Os afogados devem ter evitado por seus escravos O jovem Alexandre conquistou a Índia Sozinho? César vencendo os gauleses Não levaria consigo nem um cozinheiro Chorou Filipe de Espanha Quando sua esquadra foi a PIC Ninguém mais chorou? A cada página um grande feito Quem cozinhava o banquete? De dez em dez anos Um grande homem Quem pagava essas festas? Tantas histórias Tantas perguntas E o trabalhador que leu Dele também com sua fina Sagaz e ácida Ironia Muitos são pela ordem Na hora de comer Estendem sobre a mesa uma toalha Quando tenham enormes farelos de prato com a mão Quando a mão está muito cansada A mesa deles, porém, está Como a casa deles Num mundo que na imundície Vai gradualmente afundando Ah, limpa o armário deles Pesado está Mas nos subúrbios acha-se a fábrica O mundo de ossos A nole saguentada da ganância Ah, de que cedo e pulando até o pescoço Conservaram limpas as unhas Nas pontas dos dedos Obrigado E por último Antes de a gente dar continuidade aos trabalhos Num poema um pouco mal criado Tá? Mas de mal criações também A gente precisa um pouco Instruções para esquivar o mau tempo Paco Urongo Em primeiro lugar Não se desespere Em caso de agitação Não siga as regras Que o furacão Que derá lhe impor E fugir-se em casa E feche as trancas Quando todos os seus Estiverem a salvo Compartilhe o mate A conversa com os companheiros Os beijos furtivos E as noites são em destinos Com quem lhe assegure Que é dura Não deixe que a estupidez Se imponha Defenda-se Contra a estética ética Esteja sempre atento Não lhes passará Empobrecê-lo E que ele não subjiguá-lo Com sua própria tristeza Lia ostensivamente Tire sarro A direita é mal comida Será imprecedível Jantar juntos A cada dia Até que a porta passe Só coisa simples Mas nem por isso Menos eficaz Diga para o lado Bom dia por favor Obrigado E tomar o cu Quando eu soube Se te ensino De tudo o que te vai Mas nunca sozinho Eles sabem como Emboscá-lo na solidão Desprevenida De matá-lo Lembrem que os artistas Serão sempre nossos De tudo o que te vai Mas nunca sozinho E o esquecimento Será feroz Com um bando De impostores Que os acompanham Tudo vai ficar bem Se você me ouvir Sobreviveremos novamente Estamos maduros Cuidando dos garotos Que eles quererão Podados Só é preciso Se unir bem E não amesquinhar Amabilidades Devemos ter a mão Os poemas Inespissáveis O vinho tinto E o violão Sorrir aos nossos pais Como vacina Contra a angústia diária Ser piedoso Com os amigos Não confundir Os ingênuos Com os traidores E mesmo com estes Ter o perdão fácil Quando voltarem Com ilusões acabadas Aqui ninguém sobra E isto sim Ser perseverantes E ter nazis Escrever religiosamente Todos os dias Todas as tardes Todas as noites Ainda sustentado E tem os dias Se até desmoronar Nisto Não haverá treva Para ninguém A poesia Dorme Se filha das putas Obrigado Agradeço O convite Do pessoal do Iela Para as jornadas Bolivarianas Novamente Meu filho Vito Que esteve Apresentando comigo Não pode estar Hoje comigo E Vamos aí Gente Vamos para a prática Bom Boa noite a todos A gente vai dar início A nossa última mesa Das jornadas Bolivarianas Dessa 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 terceira edição Porque tem Como tema geral Teve A educação Na América Latina Diante dos 100 anos Da repulsão Da reforma de forma Para Compor Essa mesa Eu chamo A Angélica Lobato E o E o E o Antes de apresentar eles Eu queria só comentar Um pouco Para alguns Parabéns O tema das jornadas Deste ano É educação E ao longo Dessas jornadas Para mim Pelo menos Ficou claro Que apenas Uma transformação Social Nessa sociedade Poderá transformar A educação Que temos Mas ainda assim Do ponto de vista Estrutural Do ponto de vista Individual A educação tem Um grande potencial Por essas jornadas Passaram pessoas Como o Tomás De C.R. Parcelos Que é meu colega De turma Que participa Já Mas foi Desde o Ensino Médio Nas jornadas Bolivarianas Passou De Oste De Moura Bela Com o Felicista Aqui Que também Participou No Iela Desde a graduação E agora Estou eu aqui Enquanto Trabalhador No instituto Que me formei No Iela Quando as jornadas Começaram Em 2004 Eu tinha apenas 14 anos de idade Não conhecia O Iela E não tinha Ideia De que iria Estudar América Latina E muito menos Do que era O pensamento crítico Então ainda Que do ponto de vista Estrutural Essa sociedade Que transforma A educação Esses espaços Que nós temos Ainda de discussão Do pensamento crítico São muito importantes Do ponto de vista Do indivíduo E do potencial dele Então são algumas palavras Que eu queria falar Agora vamos Apresentar aqui Os dois membros Da mesa A Angélica Lovato Ela é doutora Em ciências sociais Pela PUC de São Paulo É professora Da Universidade Estadual Paulista Unesp E coordena Lá na Unesp O grupo de pesquisa Pensamento Político Brasileiro Latinoamericano Ela também é diretora Da Unesp Que é a Associação De Docentes Da Unesp O Nildo aqui É economista Formado pela UFSC Doutora em Economia Pela Universidade Autônoma Do México E é presidente do IELA Que é Caso vocês não saiam ainda O primeiro instituto De uma universidade brasileira Interamente dedicado A América Latina Estudar a América Latina Primeiro a Angélica Vai falar Tem 40 minutos Para falar A conferência dela É a Educação e Revolução Do ISEB A Atualidade Da Experiência Dos Cardenos Do Povo Brasileiro De 1962 a 64 A conferência do Nildo Depois Será A Universidade Necessária Como Superação Da Universidade Operacional E da Universidade Inclusiva Boa noite Para todas as pessoas Presentes Queria dizer Que é uma satisfação Imensa Estar aqui Na 13ª edição Das Jornadas Bolivarianas Queria agradecer Ao convite recebido Do IELA Em especial Ao Nildo Urix Por esse convite A todos os organizadores Eu queria agradecer Em especial A Elaine Tavares E O Maicon Cláudio da Silva Que está aqui com a gente E a toda essa equipe Que a gente viu trabalhando Hoje é o encerramento do evento E a gente sabe como é difícil E o evento está um sucesso Então eu acho que É muito importante Dizer a vocês isso Da satisfação De estar aqui nessa mesa Dividir a mesa Com o Nildo Urix Vai ser realmente Muito bom essa noite Eu queria também Parabenizar E cumprimentar Todos os expositores E convidados Brasileiros E da América Latina Que estiveram aqui Nesses três dias Eu estou Aqui desde domingo Acompanhando tudo Queria dizer Que aprendi muito Com todos vocês Que estiveram Aqui nessas mesas E destacar E cumprimentar Em especial Eu não podia deixar De fazer isso O meu amigo De mais de 15 anos Oswaldir Rampinelli Aqui da UFSC Que eu admiro muito Dando as conferências Ou assistindo Hoje com essa possibilidade De transmissão ao vivo Atingindo pessoas Em muitos lugares Para além daqui Acho muito importante A minha exposição Com esse título Com esse título Superior De estudos brasileiros De estudos brasileiros E eu vou trabalhar Nesse primeiro eixo O contexto Em que essa experiência Nasceu Que experiência Foi essa Foi uma experiência Adianto Educacional No sentido Mais completo Da palavra Que pensava A superação Do subdesenvolvimento Inicialmente E avançou Para uma proposição De uma revolução brasileira Portanto É um instituto Muito importante Memorável E vou especificar Essa experiência Dos cadernos Do povo brasileiro Esse lindo título Cadernos Do povo brasileiro O meu segundo eixo Vai ser Mais ácido No sentido De que é preciso De muita acidez Também Para a nossa crítica E entrar na polêmica Do debate Dos anos 50 e 60 Mas que ainda é muito atual Daí A atualidade De trazer Essa experiência Aqui O debate USP ISEB Universidade de São Paulo ISEB Especificamente Farei uma referência Rápida ao debate Florestan Fernandes Guerreiro Ramos Que de uma certa forma Espelha Esse debate USP ISEB Mas não só E nesse eixo Nesse segundo eixo Da minha exposição Eu vou dizer Da necessidade Da revisão De toda a historiografia Produzida No pós-1964 Numa palavra Combater o marxismo acadêmico Como condição Sine qua non Para repor o tema Autêntico Da revolução brasileira O que implica Combater A teoria Não marxista Da dependência Certo? Na vertente De Fernando Henrique Cardoso E no combate Também A teoria do populismo Na vertente De Francisco Vefora Esse é o meu segundo eixo E o terceiro eixo Como não podia deixar de ser É uma reflexão Para a gente fazer Conjuntamente Como essa experiência Do ISEB Dos cadernos Do povo brasileiro Poderia ser reproduzida Hoje É possível? Queria que a gente Pudesse pensar juntos Aqui Essa noite No debate E pensando sempre Na nossa necessidade Nessa perspectiva Nessa perspectiva Desse terceiro eixo De construir A revolução brasileira E a integração Latino-americana Afinal Nós estamos Num evento Não diletante Absolutamente Provocador E daí A nossa Nossa grande Satisfação De estar aqui Hoje Sair No mínimo Desenhando Elementos Da revolução brasileira E não sair Diletante Com pontos No láte Para não fazer Coisa nenhuma Vou começar Então meu primeiro eixo Queria dizer Desde já Que quando eu coloco O título Educação e Revolução No ISEB Eu estou entendendo A educação aqui No seu sentido Amplo E indissociável Com o projeto De revolução social Ou seja De revolução brasileira Porque Isso pensado No âmbito do Brasil Sempre que eu disser Revolução brasileira Vai estar implicado Na minha fala A integração latino-americana E portanto É nesse sentido Da educação Para além De si própria Pensada Fora de si A partir De um ponto Que tem referência Na sociedade No processo revolucionário Fora disso Acho que não há Como fazer Então nesse primeiro eixo Que será também Mais ou menos Uma apresentação Do que é o ISEB Na medida em que A gente sempre imagina Que é uma experiência Já bastante conhecida Mas vemos Que não Então acho que é Uma das funções Dessa exposição O Instituto Superior De Estudos Brasileiros Ele nasce Com esse nome Em 1955 Mas ele é uma ideia Mais antiga Acalentada Por um grupo De intelectuais Sim Intelectuais Que se pensavam Intelectuais públicos E que vinham Basicamente De Rio E São Paulo E que tentaram Se reunir Inicialmente Para pensar Um projeto De acabar Com o subdesenvolvimento E um projeto Portanto Para a nação Que pudesse Servir aos governos Dos anos 50 Ao Vargas Ainda vivo O Vargas Que estava ali Naquele Naquele meio Do seu processo De 51 A 54 E nos idos De 53 Num lugar lindo Que fica Na divisa Entre São Paulo E Rio de Janeiro Que é Itatiaia Dentro da reserva Eles se reuniam Deliciosamente Num hotel Maravilhoso E lá Então Elaboravam O que seria Um projeto De nação A partir De uma ideia Manhã De fazer Um movimento De ideias No Brasil De tal modo A se porem Como uma Inteligência Brasileira Para os governos Que sucedessem Ali ao próprio Vargas E aos que o sucedessem Na medida em que Viam que o Brasil Estava diante De estrangulamentos Políticos Econômicos E que precisava De um projeto De nação Claro que nesse momento O ISEB está propondo Um projeto Para uma revolução Burguesa Acreditando na possibilidade De uma revolução Burguesa Essa ideia Evolui Para um Instituto Que não consegue Ser estatal Ele se chamava IBESP Instituto Brasileiro De Economia Sociologia E Política Basicamente Bancado Por um dos intelectuais Que é o Hélio Jaguaribe Que foi o mentor Intelectual Desse Desse projeto Mas ali já estava O primeiro núcleo Mais famoso Do ISEB Que além do Hélio Jaguaribe Um cientista político Carioca Incluía também O sociólogo Guerreiro Ramos O Álvaro Vieira Pinto Estava se incorporando Esse já mais Uma pessoa mais velha No grupo Menos jovem Do que esse grupo De jovens E O próprio Nelson Werneck Sodré Um grande historiador Brasileiro Que Estava alinhado Mais ao Partido Comunista Mas entendia Que podia ser realizada Uma revolução democrática E burguesa Enfim Ele se quadrunava Com esse grupo E esses nomes Mais importantes Então Fundaram o IBSP E publicaram Um caderno Chamado Cadernos do nosso tempo Sempre com Uma visão muito Manhainiana Anos 50 O nosso tempo A nossa crise O nosso mundo E Com tudo o que significava Não ter um apoio estatal Estava-se em plena crise Do governo Vargas Em seguida Vem o suicídio De Vargas E Portanto O instituto Ficou sem a menor condição De continuar Porque Baseado principalmente Nos ganhos De Hélio Jaguari Que era um Ele se punha Como um empresário Chumpeteriano Trabalhava Numa siderúrgica No Espírito Santo Ele é que financiava Também Essa revista Cadernos do nosso tempo Que teve cinco volumes Mas ali Havia todo um diagnóstico Já da crise brasileira Da crise do nosso tempo E esse projeto De revolução burguesa Essa inteligência brasileira Para tirar o Brasil Do subdesenvolvimento Essa crise do Vargas Levou o Hélio Jaguari Desse conjunto De intelectuais públicos E queria que vocês Entendessem aqui O que nós estamos Chamando de intelectuais públicos É aquele intelectual Que não está estudando E formulando um projeto Para a universidade Ele está formulando Para a sociedade Então independentemente Do que era a proposta Do ISEB Se era burguesa Se não era burguesa O valor do instituto Está nesta proposta Intelectuais públicos Que se propõem A fazer um projeto Para superar O subdesenvolvimento brasileiro Por que era ambicioso? Ele pensava numa coisa Como o Colégio de France O Hélio Jaguaribe Onde você tivesse Um grande instituto Financiado pelo Estado Cheio de departamentos Departamento de Sociologia De Ciência Política De Economia De História Praticamente uma organização Departamental Como na universidade Mas desvinculada De uma universidade Portanto autônoma Para propor projetos Para a superação Do subdesenvolvimento E acreditando Que um movimento De ideias Ele tinha que educar Primeiramente A própria burguesia brasileira Eles tinham essa Digamos assim Ilusão Eu chamo de uma ilusão Nacionalista No meu mestrado Que é quando eu estudo Essa primeira fase Do ISEB Eu vou falar Das duas fases Que o ISEB teve E Imaginava-se também Uma grande editora Como a Preces de France Naquela linha Naquele projeto Que fosse do Estado brasileiro E que publicasse Massivamente Os textos e estudos Que esse grupo Que daria palestras No Clube de Engenharia Ali no Rio de Janeiro ISEB era ali Na Rua das Palmeiras E fosse fazer Uma educação Da população E da própria burguesia É uma coisa Muito anos 50 Uma coisa Absolutamente Moderna No sentido de A burguesia brasileira Ter formuladores intelectuais Talvez E eu adianto aqui A minha hipótese Que eu defendi No meu mestrado Talvez uma ilusão Nacionalista Porque acreditava-se Ainda na possibilidade De uma burguesia autônoma Desconsiderando Talvez Já aquele momento Da Guerra Fria Em que Nós Dentro da chamada Divisão interna Da divisão internacional Do trabalho Estávamos Numa condição Subordinada Que futuramente Seria defendida Como uma dependência Associada Que infelizmente Acabou prevalecendo Mas aqui ainda não Aqui é um momento De intelectuais Que acham Que pode ser A inteligência Do JK Do governo Juscelino Kubitschek O primeiro grande problema Do ISEB Foi Pouquíssimo financiamento Mesmo sendo Um órgão estatal Ínfimo A tal ponto De ter uma casa Um prédio ali Na Rua das Palmeiras No Rio Não teve a editora No estilo massivo De publicações Que todo o Brasil Lesse O espaço Para fazer Os cursos Como a casa Do ISEB Era muito pequena Tinha que ser No clube de engenharia Em outros lugares Do Rio de Janeiro Ficou muito localizado No Rio de Janeiro E sem editora Para poder publicar Os livros Os livros Tinham uma impressão Os estudos Produzidos Nesses departamentos Tinham uma impressão Mais modesta Mas houve Muita produção teórica Nesse período No ISEB É uma produção Que está na Biblioteca Nacional No Rio de Janeiro Ela existe ainda Em algumas outras bibliotecas No Brasil E então Eu estudei Toda essa produção No sentido de Deslumbrar Qual era o projeto Que a burguesia Podia ter Nesse momento Qual foi o Segundo e maior Problema do ISEB A burguesia não ouviu Esses intelectuais A burguesia Simplesmente Ignorou a produção E o projeto O Juscelino Kubitschek Se se reuniu formalmente Com o Hélio Jaguaribe E alguns dos seus mentores Foi muito Porque o Juscelino Kubitschek Entra no seu governo Com uma função muito clara De fazer 50 anos em 5 Desmontar todo o padrão De acumulação Mais nacionalista E sim Do Vargas Era aquele nono ano Após o fim Da segunda guerra mundial Onde a Europa inteira Tinha sido reconstruída E os capitais estrangeiros Vieram Contudo E agressivamente Ao Brasil Se instalaram Sem pagar nada Para entrar E muito menos Para sair Com seus royalties O ABC Paulista A região de onde eu venho A ABC Ali São Bernardo São Caetano Todas as grandes montadoras Aquela instrução 113 Da Sumoc Que é até anterior Ao Juscelino Kubitschek Enfim O governo Ia por um caminho Para a chamada Quebra Do nosso subdesenvolvimento Já acenando Para uma dependência Associada Que se tornará irreversível Que o João Mular Ainda depois Tentará reverter Com as reformas de base Eu já vou falar disso Um pouco mais E simplesmente Esses intelectuais públicos Muito bem intencionados Eruditos E absolutamente comprometidos Com a burguesia nacional Acabam não tendo Essa condição De prosseguir Não são ouvidos Porque há Essa desconexão básica Entre uma teoria Burguesa Supostamente revolucionária Ou no mínimo Que tirássemos Do subdesenvolvimento Com aquilo Que efetivamente O capital internacional Já havia planejado Para o nosso país E que encontrou Um efetivo aplicador Que foi Juscelino Kubitschek Então Nessa primeira fase Do ISEB Haverá toda Uma quebra Dessa possibilidade E o ISEB Vai viver Uma crise Muito profunda Que culminará Na expulsão De seu mentor Do próprio ISEB O que é algo Interessante Na minha avaliação Aqui na pesquisa Historiográfica Porque o Hélio Jaguaribe Em comparação A um outro Instituto da época Que é a ESG A Escola Superior de Guerra Que está se organizando Desde 1948 Com vistas A essa possibilidade De um golpe final Que foi depois O golpe de 1964 Sabemos que esse Período chamado De democratização Ou redemocratização É estranho De chamar de democratização Porque sempre permeado Por tentativas De golpe No mínimo Quatro tentativas E a quarta Deu certo Em 1964 Claro que Hélio Jaguaribe Não podemos aqui Esconder o sol Com a peneira Ele em relação A Escola Superior De guerra Pode ser considerado Um pensador progressista Burguês Revolucionário Iludido Com esse nacionalismo Porém é evidente Que dentro de Zéb Ele é o mais A direita Ele é o mais conservador E isso Num dado momento A partir das valiosas Reflexões Do guerreiro Ramos Que está apontando De fato Para uma revolução brasileira Na boca de Hélio Jaguaribe E na pena de Hélio Jaguaribe Jamais aparece a expressão Revolução brasileira E o guerreiro Ramos Numa disputa intelectual E política Dentro do Izeb Vence a guerra E o Hélio Jaguaribe É expulso Em abril de 59 Então de 55 A 59 O Izeb Tem essa existência E a partir de 59 Ele passa A fazer uma guinada Mais à esquerda Uma guinada Mais popular Infelizmente Por situações Que eu não vou poder Explorar aqui O guerreiro Ramos Na sequência Também acaba Perdendo o espaço O Izeb Saindo sim Dispondo O que é uma pena Porque isso Levaria o Izeb A ter uma condução Importante Mas foi a condição Da luta Naquele momento Da correlação De forças E então Vai acontecer no Izeb Uma transição Roland Corbizier É um nome Que fica no período De transição Entre esse chamado Izeb Do nacional Desenvolvimentismo Para um Izeb Nacional Popular Mais radicalizado Com a presença Finalmente Em sua direção De uma grande Figura intelectual Brasileira Que é o Álvaro Vieira Pinto Da Universidade Do Brasil E que era Professor de filosofia Lá Estava convicto Do marxismo Cada vez mais Se autoproclamando Um marxista E fazendo Uma importante Função social Do Izeb Que eu acho Que é essa Que a gente tem Que resgatar Hoje aqui Porque ainda Continua sendo Necessário resgatar Que é A unidade A interrelação E o casamento Entre nacionalismo E marxismo Então aqui Eu já adianto Uma das minhas Conclusões Ainda hoje É necessário Unir O nacionalismo Toda a discussão Nacionalista Que devemos fazer Com base Na proposta De uma revolução Brasileira Com o marxismo O divórcio Entre estas duas forças Independentemente De suas semelhanças Ou diferenças Ela Ela prejudica A nossa Luta Contra o capital E o capitalismo O nome Que a gente Queira dar Então adiantando isso Eu já estou No cerne Do que significa O que eu tento Trazer hoje aqui Para a nossa discussão Niela Que é Esse momento Fundamental Em que o Izeb Pela primeira vez Num momento Onde o Brasil Estava grávido De revolução Estávamos Embaraçados De revolução Era o período Do pré-64 Governo JK JK Fecha Com uma crise profunda E com jogadas Excepcionais Disso Temos que tirar o chapéu Para JK Ele conseguiu Fazer o pior governo Que o Brasil já teve Em termos Do nosso nacionalismo Com a melhor propaganda Até hoje Da historiografia E tem gente Que ainda se engana Com o governo dele Que deve ser vilipendiado Criticado Com todas as forças Então ele termina em 59 Ainda rompendo Com o FMI Como se fosse Um grande revolucionário Nacionalista Que estava combatendo Aquilo que ele trouxe Para dentro do Brasil Que era A entrada irreversível Dos capitais estrangeiros O Izebe já muito afastado Do JK Como nunca foi ouvido Passa a apresentar Seus projetos Para o Jânio Quadros Que teve aquela passagem Meteórica De janeiro A 25 de agosto De 61 E claro que Em todo O significado De 61 A figura excepcional Do Brasil real Do Brizola Com sua intervenção Armada Impedindo O golpe de 61 Que nos deu mais Três anos Para tentar resistir E aí É uma É uma Algo que Eu ficaria falando A noite inteira Do Brizola E de todo esse momento Importantíssimo E absolutamente Incompreendido Na historiografia hegemônica Nesse país Mas daqui a pouco Eu digo isso Isso incendiou O país De tal forma Com a entrada Do João Goulart Em solo nacional Por Porto Alegre Vindo pela rota Então Do Atlântico Quando o golpe Era justamente Ele vir pelo Atlântico E seu avião Ser derrubado Essa jogada Excepcional Criativa E sacada Do Brizola Fez com que A gente ganhasse Esses três anos Que eu diria Talvez sem muita Sombra de dúvida Os três melhores anos De gravidez Da revolução Eficaz ou não Na correlação De força Nós perdemos Em 64 Mas aí Se gestava Uma revolução brasileira Com tudo aquilo Que a época propunha Que também Olhando aqui Do alto Do século XXI Nos nossos olhares Arrogantes Do século XX Onde a gente vai dizer Mas era impossível A revolução democrática O burguesa Porque o PCB Estava errado Porque o Isebe Teve uma ilusão Podemos falar isso A noite inteira Só que o que era A correlação De forças Daquele momento E o governo João Goulart Que na minha opinião É o governo Menos estudado Ou quando estudado Estudado Da pior forma possível O melhor governo Que o Brasil Já teve E que precisa Ser resgatado Pela historiografia Os estudos Até agora São insuficientes Ainda dentro De uma historiografia Dominante Que não resgata O valor Do que significava O governo João Goulart Para aquele momento Para a burguesia Brasileira internacional Ele tinha Com sua proposta Terceiro mundista Articulada com a África E com a Ásia Um perigo Muito maior Para o capitalismo Do que qualquer projeto Naquele momento Do PCB Ou da AP Ou de qualquer outro Partido de esquerda Porque ele articulava Forças internacionais Em articulação Com o chamado Segundo mundo Com aquilo que significava Naquele momento Quente da guerra fria A União Soviética Com Cuba Tendo feito A Revolução Em 59 No nosso Continente Latino-americano Simplesmente Era o fogo A ser colocado Na Revolução Claro que ele não Era um revolucionário Comunista Que propunha A superação Do capital Mas o conjunto E se a gente Não enxergar isso Na ação política E na correlação De forças A gente erra Como temos errado Tanto de lá pra cá Aquilo que ele Representava Na correlação De forças Era pra gente A apoiar E superar Passar por cima Não conseguimos Nem passar por cima E tivemos um trator Por cima De todos nós Então era uma balela Aquela discussão Se ele era comunista Se ele não era comunista Ou se a revolução Era democrático Burguesa ou não Ele propôs Pela primeira vez Nesse país Reforma agrária Em terras produtivas À beira das estradas Isso era mais revolucionário Do que qualquer proposta De tomada Do poder Naquele momento Isso ia ao cerne Do coração Do latifúndio De tal modo Que era inconcebível Para o imperialismo E para o latifúndio Aguentar O que significava João Goulart Então todo o período Dos parcos Nem três anos Da sua gestão São acompanhados Por um Izebe Que eu queria dizer a vocês E daí a atualidade Da experiência A criação De um movimento A partir do Álvaro Vieira Pinto E do Nelson E do Inexodré Com muito menos Ainda verbas Porque o governo João Goulart Tinha menos verbas Ainda que o JK Para isso Eles têm uma sacada genial Os dois Lá naquela casinha Da Rua das Palmeiras Vamos convidar Jovens intelectuais Que estão se formando Em filosofia Com o Álvaro Vieira Pinto Vamos convidá-los A escrever volumes Para projetar Uma teoria Da Revolução Brasileira Não há revolução Sem teoria revolucionária Certo? E Vamos organizar Essa coleção De tal modo Que também Nomes mais consagrados Apareçam Para a gente Projetar a coleção E assim Eles chamaram Simplesmente Para o primeiro número Dessa coleção Que tinha uma função De agitação E propaganda Sem dúvida Mas uma seriedade Uma propositura teórica Revolucionária Candente Apesar da crítica Da Marilena Schaim Nos anos 80 Que daqui a pouco Eu vou citar E que era A força de três instituições O ISEM A UNICOM Os Centros Populares De Cultura Que estavam incendiando Os estudantes Desse país E não só Também os sindicatos Toda a classe trabalhadora E os movimentos E não vamos nos esquecer Época de ligas Camponesas De movimento No campo Muito forte Ele simplesmente Convida o Francisco Julião A escrever o primeiro caderno Certo? E o Francisco Julião Formado em direito E atuante Profundo Das ligas camponesas Naquele momento Assina O volume 1 Dessa coleção Que incendiaria o Brasil A partir do terceiro E mais importante Aqui Para efetivar A instituição Para essa coleção acontecer A editora Civilização brasileira Com aquele maestro Enio Silveira Figura de editor Que não se vê mais E que a gente precisaria E O que são as ligas camponesas Em interrogação É o primeiro Grande Volume Dos cadernos Do povo brasileiro O segundo É o que é o povo No Brasil Escrito pelo Nelson Vernet Sodré Isso aí Tinha uma lista De encomendas Os cadernos Saíam rapidamente Os intelectuais Punham-se a escrever Tinha que ser Um caderno pequeno Com uma linguagem Acessível ao povo Mas sem considerá-lo Estúpido Porque na nossa militância A gente muitas vezes acha Que porque nós estamos Dando aula Para pessoas que são Do povo Do chamado povo Na luta de classes A gente tem que traduzir Demais? Não Eram textos Grandes Pesados Mas com foco Na revolução brasileira E O Álvaro Vieira Pinto No terceiro volume Dessa coleção Escreve um livro Simplesmente sensacional Que vendeu 100 mil exemplares Ou seja 5 edições De 20 mil exemplares 20 mil exemplares Hoje para tirar uma revista A gente tira mil exemplares Na universidade Que se chama Por que os ricos Não fazem greve? Interrogação Esse livro Esse caderninho Ele explodiu no Brasil Não havia ninguém Que não tivesse interesse Em saber por que é Que os ricos Não faziam greve E o Álvaro Vieira Pinto Na sua sacada Genial Evidentemente Explicava O que era A luta de classes Em detalhes Não havia quem Não passasse pelos Três primeiros volumes E não quisesse Fazer a revolução brasileira O que são as línguas Camponesas O que é o povo No Brasil Por que os ricos Não fazem greve? Por que não trabalham? É uma das respostas Mas deixemos vocês Na curiosidade Vão ler o caderninho Que ele é hiper rico E aí, às vezes Na hora Esse é o meu doutorado Então eu estudei Os 28 volumes Que foram publicados Em menos de dois anos Por esses dois maravilhosos Organizadores Álvaro Vieira Pinto E Nelson Werneck Sodré E que quando eu vou Dar alguma palestra Em algum lugar Principalmente em São Paulo Que é um lugar Que sempre puxa Mais pra baixo No sentido historiográfico Ah, professora É como aquela coleção Da editora brasiliense O que é sociologia O que é política O que é sindicato Eu não Tem nada a ver É uma excelente coleção Uma excelente iniciativa Sem dúvida alguma Mas o que é sociologia Não é um programa Pra revolução brasileira Aliás, é pra contra-revolução Certo? A sociologia É a contra-revolução Estas perguntas Desta coleção Todas elas Invocam A revolução brasileira Ouçam Quem dará o golpe No Brasil Que era feito ali Escrito pelo jovem Wanderlei Guilherme dos Santos Que só assinava Wanderlei Guilherme Na época Quais são os inimigos Do povo Que foi escrito Pelo Teotônio dos Santos Na época assinava Teotônio Júnior Certo? Eles eram cheios De bosta Também Uma discussão Sobre a igreja A igreja está Com o povo Quem pode fazer A revolução No Brasil Como seria O Brasil socialista Como atua O imperialismo Yankee Vamos nacionalizar A indústria Farmacêutica Isso era uma explosão Era pior do que Fazer reforma agrária À beira das estradas Como são feitas As greves No Brasil Com o jovem Jorge Milholli Na época Quem faz as leis No Brasil Do Osni Duarte Pereira Que era um comunistão Procurador E que ele Dissecava A nossa constituição E indicava No parlamento Tudo aquilo que hoje A gente parece Que está tentando Entender ainda Ele já adiantava Quem financiava Cada um dos deputados Que estavam dentro Do parlamento brasileiro E quem estava Boicotando o governo João Goulart E quem estava Preparando o golpe Então ele tem Dois livros Dois cadáveres Quem faz as leis No Brasil E o que é A constituição De que morre O nosso povo Enfim gente Essa coleção De 28 volumes Incendiava o Brasil Como propagandiala Veja Não havia Facebook Internet Academia.edu Nenhum Twitter Que a gente pudesse Fazer Um Whatsapp Passar Os posts Rapidamente Com o nosso pijama Atrás do computador Certo? Ou do celular Você tinha que ir Aonde o povo estava Então o que O CPC Da ONU fazia Olha a associação Maravilhosa O Izebe Coordenado pelo Álvaro Vieira Pinto Encomendava os cadernos Com esses jovens E alguns Já consagrados Os centros populares De cultura Faziam peças Como o nosso artista Fez hoje aqui Baseadas basicamente No Brecht No primeiro momento Punham o pessoal Do teatro Em cima de um caminhão E iam para o interior Do Brasil Qualquer interior Interior do Rio Interior de São Paulo Principalmente interior Do Nordeste E encenavam Para as populações Analfabetas A mais-valia Vai acabar Seu Edgar E daí por diante E mais Ao invés de só A alta cultura Magnífica Progressista Revolucionária Que o mundo tinha Produzido E ser trazida Até então Aconteceu a coisa Mais linda Que era Aquele movimento Cultural Do teatro novo Do oficina De tudo aquilo Que significava O cinema novo O Vianinha Toda essa galera Que a gente Depois Vem a conhecer E eu me desencanto Quando vejo Que os estudantes Quase não sabem Quem é Vianinha Hoje E esses outros Grandes novos E nesse sentido Nós tínhamos Então Um movimento Em que Estes livrinhos Eram vendidos E a civilização Brasileira Uma coisa Que a gente sabe Em movimento político Como é difícil Fazer finanças Quem não faz finanças Não consegue Imprimir os boletos Não consegue Fazer os convidados Chegarem Não consegue Atuar No movimento estudantil Docente Técnico-administrativo Dos trabalhadores Dos sindicatos Simplesmente Esse editor generoso Enio Silveira Dizia Olha Peguem os caderninhos Vendam E fiquem com as finanças Não façam acerto Que editor Hoje Faria Uma coisa dessas E era então A contribuição Além de tantas outras Do Enio Silveira Eu quero então Dizer a vocês Que Essa função social Que esses cadernos Desempenharam Na época Podem E devem Com a Condição tecnológica Que nós temos Hoje Se multiplicarem Diante das Encomendas Que podem ser Feitas a partir De institutos Como o Iela Por exemplo Que tem Uma presença Importantíssima E de outros Institutos Que a gente tem Que criar Nesses mesmos Moldes E fazer Esse agite Propre De alta Categoria Com o programa Da revolução Brasileira Onde quem sabe Radicalizando No sentido Das massas E saindo Dos nossos Bancos Confortáveis Da universidade A gente Vá onde O povo Está Como o artista Sendo aquilo Que nós somos E façamos Um trabalho De divulgação Que além Da forma Digital Que pode ser Acessada Precisa Do tete a tete Ninguém Faz revolução Digital Revolução Digital É instrumento O nosso Tete a tete A nossa Vivência Hoje aqui Esses três dias Que a gente Ficou juntos Discutindo a revolução Brasileira Amanhã Tá De noite De madrugada A gente só dava Um descanso No nosso HD Pra de manhã Vim de novo Pra cá Tá certo Ela pode ser repetida Com muita maior eficácia Mas tem que pegar o caminhão E ir em algum lugar Levar uma Uma peça de teatro Fazer isso Que o poeta fez aqui Então gente Nada mais importante Do que resgatar Eu acho Pra atualizar Essa experiência Que a luta ideológica Disse lá atrás Um cidadão É um momento Fundamental Da luta de classes Só que a luta ideológica É um momento fundamental Da luta de classes Que não pode ficar Trancada dentro de um quarto Dentro de um escritório Ela tem que ir Até as massas Então nesse processo E aqui Estávamos embaraçados Da revolução Em muitos sentidos Porque Darcy Ribeiro Ocupando lugares Estratégicos Aquele jovem Lugares estratégicos No governo João Goulart Essa coisa Desse resgate Que a gente tem que fazer Do Darcy E eu falo aqui Como uma paulista Muito frustrada Porque em São Paulo É difícil falar de Darcy As pessoas Não gostam De uma historiografia Do pré-64 Consideram o Darcy Só o pré-64 Não entendem Que ele continuou Não entendem O que é o Brasil real E que é o aspecto Que eu quero entrar agora Por quê? Na correlação De forças Em 1964 Esse projeto Foi destruído Esse projeto Do qual Os cadernos Eram apenas uma parte E nós Tínhamos ali Estava citando Darcy Para lembrar do método Paulo Freire Que estava Digamos assim Em três meses No Brasil O Nordeste Estava num nível De 75% De alfabetização De adultos Em três meses Mas não só desenhando O nome Aprendendo a ler Muitas pessoas Que aprenderam a ler O primeiro livro Que leram Foi um dos cadernos Do povo brasileiro Eu queria dizer Que a estimativa Que eu fiz Na minha pesquisa Do doutorado Sobre essa coleção Que em menos de dois anos Fez 28 volumes Ela vendeu Um milhão De exemplares No preço acessível Que ela tinha E passando De mão em mão Então não é Que ela vendeu Um milhão Mas passou Por muitas Mais pessoas Do que um milhão Pelo menos Um caderninho desse Passava de cinco A dez mãos Porque você lia e passava Ali e passava Tanto que quando veio o golpe Quem tinha esse caderninho Nas mãos Ia para a cadeia E apanhava De uma maneira Incomensurável As propagandas do IPs Aquelas propagandas Feitas antes do golpe Eles incendiaram Filmaram Incendiando Os caderninhos Do povo brasileiro Numa praça Em Belo Horizonte Os filhos De uma certa camada média Que não eram populares E que carregavam Esses livros Os pais tinham medo Que eles tinham se convertido A comunismo Então ter esse Esse caderninho em mãos Era ser revolucionário Era motivo de prisão Era tanto quanto Uma arma Ou até pior Então nesse tempo final Que me resta E claro que Esse primeiro eixo Era o mais importante E mais longo Eu quero agora Entrar na acidez De uma crítica importante Que a gente tem que Coragem Tem que ter coragem De fazer Dentro da universidade E que aqui No Iela Aqui na UFSC Aqui nesse Nesse conjunto De coisas Que o Nildonis Tem trazido E frutificado Há tantos anos Eu me sinto à vontade Para dizer Há uma hegemonia De uma historiografia Paulista Produzida na universidade De São Paulo Que Para que todos me entendam Tem uma qualidade Impressionante Uma estrutura De trabalho Incrível O tamanho Da Fefe Leste É o tamanho De várias universidades Juntas Tamanho Monstruoso E a condição Na qual A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Foi montada Então nesse meu eixo B Que eu vou chamar Um pouco a atenção Do debate USP E ZEB E que eu acho Profundamente atual Porque infelizmente Ainda acontece E nós não superamos É preciso lembrar Que São Paulo Perdeu a guerra De 1932 Contra o Vargas Perdeu politicamente São Paulo jamais Admitiu essa derrota Jamais assimilou E dois anos depois Fez mais ou menos Como a França No momento da segunda guerra Perdemos a luta política A elite paulista Se reuniu e disse Mas vamos dominar culturalmente Infelizmente Esse projeto Deu certo E em 1934 Nasceu Com muita Qualidade E erudição E trazendo O eurocentrismo De uma forma visceral Principalmente francês A universidade de São Paulo Mas na Universidade de São Paulo Como a gente a conhece hoje É importante que a gente entenda O que é em 1934 A criação Da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras E na USP sim Se conseguiu O que o ZEB Não conseguiu nacionalmente Um conjunto de construção Universitária Que levou A construção E a fundação De várias editoras São Paulo não construiu Um conjunto de editoras Que dominam A venda de livros A historiografia brasileira A toa E não é a toa Que muitos são Professores da Fefeleche Ou foram Ou enfim Há um projeto ali Que está para muito Além da universidade Então o que eu quero dizer Aqui é que a USP Não é o nosso projeto O ZEB se parece muito mais Com o que deveria ser O nosso projeto E também Não estou endeusando O ZEB Nem vendo as suas limitações Só estou usando Como referência E se a Fefeleche Não é o nosso projeto E nenhuma universidade é Porque todas são conservadoras Mas a USP Menos ainda Nesse sentido E fez com qualidade E eficácia Uma produção historiográfica Hegemônica A despeito Dos nossos valorosos Colegas Que temos dentro da USP Que são de esquerda E que produzem Dentro daquela Estrutura Bastante importante Eu quero aqui dizer Que No debate USP-ZEB Dos anos 50 Que naquele momento Estava mais entre a figura Do Florestan E do Guerreiro Ramos Ambos Intelectuais Muito importantes Mas Eu costumo dizer Em São Paulo Que é muito difícil A gente fazer uma crítica Nem que seja A pontinha da unha Do dedão do pé Do Florestan Se a gente fizer isso A gente já está Parecendo que é um Contra-revolucionário E a gente tem que ter Uma certa coragem Porque o Florestan É aquele cientificista No início da sua carreira É só depois de 77 Que ele se converte Ao marxismo Mesmo assim O ecletismo dele Ainda é muito forte E é claro Que entre o Guerreiro Ramos E o Florestan Naquele debate Eu sou muito mais Guerreiro Ramos Do que o Florestan Por quê? Porque USP fazia ciência E ISEB fazia ideologia Por quê? Porque ISEB fazia projeto Para aplicar socialmente E a USP era o quê? Era a cientista Aquela que estudava a realidade Do ponto de vista Da verdade científica Então eu adoto Uma posição dentro do marxismo Que é a de que Ideologia não é necessariamente Falsa consciência Pode ser falsa consciência E pode não ser E é nesse sentido Do que tem um pouco tempo Mas ao dizer Que a Fefeleche Não é o nosso projeto E o USP está muito mais próximo disso Na correlação de forças Em que nós perdemos Em 64 Um espaço Incrível E que tudo que era relacionado A USP A essa coleção Ao editor Enes Silveira A toda uma esquerda Que se organizou Dentro da luta armada Fora da luta armada Estas propostas Ou desapareceram Literalmente Com a morte Com a tortura O ISEB foi incendiado A UNI foi incendiada A editora e a livraria Civilização brasileira Foram incendiados Vários IPMs Inquéritos policiais militares Se você tivesse qualquer Palavra-chave Ligada ao ISEB Você estava preso Você estava no limite Na tortura E aí nós tivemos Uma lavagem cerebral Com a ditadura militar De 64 E o Brasil não foi o primeiro Na estrutura À toa Que domesticou Digamos assim A força e da repressão Toda a Latinoamérica A nossa desgraça principal A impossibilidade Da nossa integração Que agora a gente tem que buscar Mais do que nunca Estar ali Reconhecer essa derrota E reconstruir A partir daquilo Que dava certo No pré-64 É muito importante O que eu chamo então De uma historiografia Do pós-64 Que foi dizer Aquilo que as pessoas Queriam ouvir E que se localizou Principalmente na teoria Da dependência Da vertente Do Fernando Henrique E do VEFOR Na teoria do populismo Que dominou As publicações Das editoras brasileiras Que se espalhou Pela América Latina Se espalhou Para além da América Latina Foi traduzido Em muitos países Principalmente A da dependência Do FHC Numa Numa Postura muito Cômoda De que a dependência Associada Ao nosso único futuro Vamos aproveitá-la Então ele era lido Pelos setores Mais à direita Pelos setores Mais à esquerda Reformistas E fez um enorme sucesso E principalmente A teoria do populismo Do VEFOR No meu entendimento Duas teorias Que nós temos que ter Muitas pessoas Envolvidas em projetos Para reestudar E reescrever Toda a história do Brasil Analisada Por essas duas teorias E não jogar E não jogar o pré-64 A criança Junto com a água Do banho Que é o que o VEFOR Faz na teoria Do populismo E o que dá Mais indignação Ele faz com poucos textos Com ensaios Que defendem teses Que não é exatamente Uma pesquisa Que comprova O que está dizendo E o valor Dessa narrativa dele E a imposição Dessa narrativa Pela força Das editoras E pela força Da expressão Dominante Que significava É algo dificílimo De ser quebrado A teoria marxista Da dependência Ficou no exílio Até hoje A colega As nossas progressistas Que fazem eventos Sobre a teoria Da dependência E não colocam O nome do Rui Mauro Marini Com essa cara de pau E algumas coisas A gente não pode mais Chamar de inocência Já faz 50 anos Que a gente saiu do golpe Que a gente teve o golpe Que a gente saiu do golpe Então nesse sentido Essa ideia Que surgiu no pós-64 De uma democracia Como valor universal Não aponta Concretamente Para nada Eu acho que Feliz ou infelizmente A gente ainda tem Uma tarefa Incrível Para superar E reescrever Toda a história brasileira Ela não se dará Em São Paulo Esse esforço Não se dará Em São Paulo Esse esforço Se dá parcialmente No Rio de Janeiro Onde eu fui buscar E beber também Algumas coisas importantes Dentro do IUPERJ Que hoje se chama IESP E que tem lá Uma proposta De ser a continuação Do ISEB Digamos assim E que tem alguns Jovens doutores E alguns doutores Mais antigos O César Guimarães Que foi do ISEB O movimento político brasileiro Talvez numa vertente Um pouco diferente Dessa Mas muito importante Para nós Diferente da teoria Marxista da dependência Não é a sua proposta Mas ele defende Que o que a gente faz No Brasil É também teoria política E não pensamento Político brasileiro Que é de um eurocentrismo Profundo A gente achar Que Toqueville Fez teoria política Universal E Joaquim Nabuco Fez pensamento Político brasileiro Aqui também Se faz teoria política E não é porque Toqueville Fez o pensamento Político francês E isso foi considerado Pela perspectiva De classe burguesa Como um pensamento Universal E uma contra-revolução Burguesa Na verdade Que isso Se põe lá Enfim Evidentemente Eu acho que nós temos Que combater No campo do marxismo O que é nocivo No chamado Marxismo acadêmico Pessoas que se colocaram Uma perspectiva Com uma terminologia Marxista Que é assim que eu avalio A teoria do populismo E a da dependência Que eu estou citando Aqui Produzida na Fefeleche Com uma terminologia Marxista Mas com construtos Típicos ideais Weberianos E que segundo O FHC Ele confessou Num prefácio De 2007 Ele escreveu Com uma terminologia Marxista Usando as expressões Luta de classes Processo histórico Porque se ele não Escrevesse assim Ele não seria lido Na época Nem no Brasil Nem no mundo Mas ao fim Ao cabo Ele disse O que eu estava usando Era Weber O tempo todo Weber não chegou A fazer essa confissão Mas é tão evidente Para aqueles que o estudam Então eu acho Que o imperativo De analisar Criticamente Essas teorias E rever a historiografia Paulista Que justamente Que justamente por ter qualidade É de tão difícil combate Ela passa E ela cresce Na mesma proporção Da sua estrondosa Hegemonia Na historiografia Brasileira E eu acho então Que a teoria Marxista Da dependência E os esforços Que a gente faz Aqui Nesse território Catarinense E em outros territórios Onde a gente consegue Construir propostas Desse tipo E temos que espalhar Nós precisamos construir Na perspectiva Dessa revolução brasileira Para finalizar Eu acho que então Nós temos uma tripla Uma tripla necessidade aqui Que eu acredito Que essa experiência Pode vir a nos inspirar Nós temos que continuar Construindo esse pensamento Crítico Latino-americano Um pensamento Que tem que se voltar Para a compreensão E superação Do ainda subdesenvolvimento E dá ainda dependência Que esses discursos Bem elaborados E de construção hegemônica Na historiografia brasileira Fazem a gente acreditar Que passou Quando não passou Nesse colonialismo Ainda presente Nesse eurocentrismo E isso necessita De coragem De ousadia intelectual Há uma ousadia intelectual Que é muito necessária Para que a gente aponte Uma saída emancipatória E repito Me sinto muito à vontade Aqui no Iela Porque eu sei que Está na vanguarda Da propositura Dessa superação Um enorme prazer Estar aqui com vocês Obrigada Boa noite Meu nome é Dilermano Sou professor do Ufoque Angélica Você contou a história Do Izeb Que junto com a UNB Foi o primeiro Dos primeiros institutos Fechados pelos militares De 64 O Nildo Falou sobre o ITA Que na verdade Foi resumido Mas foi uma batalha Hercúlea Do brigadeiro Montenegro Contra o inesquecível Eduardo Gomes O quadro Da UNB Da UDN O tal Que era bonito E era solteiro Era o slogan dele Para presidente Que queria transformar O ITA Num lugar De manutenção De aviões E não na fábrica De aviões Que o brigadeiro Montenegro Queria transformar Como eu sei Que você trabalhou Na comissão da verdade Eu me pergunto E queria saber A sua opinião Se não seria mais efetivo Para a comissão da verdade Apontar uma verdade Que os militares Não tem resposta Porque a tortura E as tragédias pessoais Tem que ser trazidas à luz E isso é correto Que seja feito E eles respondem Não, a gente estava em guerra Basicamente esse o argumento O contra-argumento E por isso aconteceu Eles tem uma justificativa Que não justifica Mas é o que Internamente parece Que é o que eles mantêm E uma verdade Muito inconveniente É que eles tinham Uma perspectiva econômica Que resultou Na perseguição do Izebe Resultou No fechamento da UNB Resultou Em certas escolhas econômicas Que permitia Por exemplo Uma perseguição Ao Marechal de A Montenegro Se essa verdade É elucidada Pela comissão da verdade Não seria mais efetiva Para uma autocrítica Do ponto de vista Dos militares atuais Do que A comissão da verdade Focada muito em biografias Que é importante Mas é menos efetiva Do ponto de vista político Não esqueçam de se apresentar Também Boa noite Meu nome é Norberto Sou estudante de geografia E também sou Boca do Iela Nos últimos três dias A gente vem debatendo bastante A questão da ciência e tecnologia E em alguns momentos Me surgiu uma dúvida Acho que chegou o momento De fazer o questionamento Vai questionar muito Para a mesa De como que O desenvolvimento Da ciência e da tecnologia Se relaciona Com o acerramento Da luta de classe Porque A gente veio Em algumas palestras A gente viu que O desenvolvimento Da sociedade Era colocado Dentro de uma Perspectiva Do desenvolvimento Da ciência Mas Em termos marxistas A gente sabe Que o desenvolvimento Da história É o desenvolvimento Da luta de classe Então Como que o desenvolvimento Da ciência Acompanha A luta de classe E como Os dois se relacionam E para a professora Eu queria perguntar No sentido Da própria UNE Já que O Álvaro Vera Pinto Que era presidente Do ISAB Escreveu para a UNE O papel dessa Organização estudantil Hoje Está tão apático Na defesa Da própria ciência Brasileira E da universidade Então Mas comentar Isso no geral Obrigado Boa noite Meu nome é Diogenes Eu queria Pedir para a Angélica Bom O Nilton também Pode comentar Para desenvolver Um pouco Mais a crítica A Xaui Dessa questão Da democracia Como valor universal O Nilton Já chegou em uma conferência Chamada Xaui De filósofa municipal E é importante Porque Esse debate Da democracia Como valor universal Termina alimentando Essa falsa polarização Que se constituiu No golpe A democracia Sendo A volta da democracia Aparecendo Como de fato A volta Do PT Ao governo Que é o que Esconde essa polarização Entre democracia E autoritarismo Então queria que Desenvolvesse mais Essa crítica A Marilena Xaui Então tá Boa noite Eu sou a Gai Estudante de Ciências Sociais Militante do Partido Comunista Brasileiro Primeiramente Saudar o espaço Muito bom A gente estar Nesse espaço Em que a gente Como a Angélica Diz Se sente confortável Para falar Sem os dedos Que a universidade Exige Que a gente fale Fazendo a crítica Com a acidez necessária A gente A minha pergunta Vai no sentido Assim Que a gente percebe Hoje Que grande parte Da militância Do movimento estudantil Ela faz críticas Ao modelo de universidade Que a gente tem E a gente percebe Que na conjuntura De hoje A defesa apenas Da universidade Pública, gratuita E de qualidade Ela não cabe mais Então a minha pergunta Para ambos É no sentido De qual o nosso projeto De universidade Que a gente deve defender Hoje Porque existem tentativas De se criar Um projeto de universidade Que a gente defende Para orientar A nossa militância No movimento estudantil Com base nisso A minha pergunta é essa Qual é o nosso projeto De universidade Que a gente deve defender Obrigada Respondendo ao Dilermando Então Dilermando Na convivência com você Esses três dias Aqui no evento Acho que fui conseguindo Entender um pouco Por onde passam Suas preocupações Muito importante Que você venha Das ciências duras Esteja aqui com a gente Então se eu entendi A tua questão Isso que você está dizendo Dos militares E essa verdade Inconveniente Eu diria duas coisas Do trabalho Da comissão da verdade Primeiro Ela acabou Antes de terminar Ela nem começou A fazer cócegas No que tinha Que pegar E ir a fundo E foi um trabalho Coletivo Nacional Eu nem estava ligada Tão diretamente A CNV Mas nas comissões Paralelas Digamos assim Que a gente foi formando E que foi enchendo O Brasil De comissões da verdade E também o atraso Com o qual ela começou Ela começa 50 anos Depois Praticamente E o princípio No qual ela não mexeu Ela não mexeu Na questão da lei Da anistia Então se ela não mexeu Com a anistia As coisas continuaram Amplas, gerais E restritas E não se mexeu No papel dos militares Mas eu sei Que não é isso Que você está dizendo Na sua questão Você está pegando Uma questão Muito mais estrutural De como foi O nacionalismo Implementado Pelos militares Durante os cinco governos Dos cinco presidentes Que é um reconhecimento Que tem que ser feito Ao que eles completaram Aquilo que a gente chamava De uma via colonial Do desenvolvimento capitalista No Brasil Eles foram nessa direção Tanto que eles praticamente Se consideraram Autonomizados no poder Como se eles fossem A burguesia brasileira Quando eles eram Apenas o bonapartismo Representando Dessa classe Que precisa sair Do exercício do poder Para ir cuidar Dos seus negócios Como diz o Marx E eles se confundiram Com isso Então acho que Desenterrar essas verdades Inconvenientes Seria uma coisa Ainda mais difícil O que já é muito difícil Desenterrar A gana que veio Que eu acho Completamente justa De pegar os torturadores Porque essa é que estava Posta inicialmente agora Era como a gente Ia fazer memória Verdade Justiça E reparação E o reparação Entrou em quarto lugar Depois do memória Verdade Justiça Que era o lema Para que não se esqueça Para que nunca mais aconteça Que era o lema Da CNV Ela encerra Em 14 de dezembro De 2014 Por um decreto Ela foi colocada Por um decreto Ela foi fechada Então acho que Para chegar nesse ponto Mais profundo Que você disse Aí é uma questão Que até nem dependeria De uma comissão Nacional da verdade Mesmo É de uma profunda mudança Na estrutura De como você Organiza o país Até porque Não como na Argentina Que foi possível Colocar os militares Torturadores na cadeia E eles morreram na cadeia Um ex-presidente morreu Na prisão Aqui a gente não chegou Nem a fazer cócegas Nesse tipo de Reparação E tem uma coisa Muito importante Que a CNV conseguiu A partir da ligação Com os sindicatos Que foi culpabilizar Algumas das empresas Cujos documentos Ainda não tinham sido Queimados E que foram Responsáveis Pelo financiamento Da tortura Como a Volkswagen A gente fez isso Ano passado Um evento Lindíssimo Em frente lá A fábrica No sentido de que Lá dentro Se realizava a tortura E pessoas Inseridas No processo Dos executivos Da Volkswagen Não assistiam As torturas Ainda tinha todo Esse lado Sádico Essa coisa horrível Que aconteceu Então por aí um pouco Eu queria me desdobrar Desculpa se a gente Não pôde complementar Mais a resposta De Lehmann As outras questões Todas Como a do Norberto O Nildo já respondeu Norberto Então fica Já caracterizado aqui Mas o Leonardo Diógenes E a Gaia Acho que eu não estou Esquecendo de ninguém Dá a chance Com a pergunta Do Diógenes De eu desdobrar um pouco A crítica Marilena Schaui Acho ótimo A gente fazer Essa dobradinha Aqui na mesa Da crítica Marilena Schaui Porque nós temos Que mexer Com determinados Ícones Do pensamento Que se fez valer No pós-64 Como um pensamento Progressista Moderno Novo E que estava Enterrando O chamado Populismo Dos anos Pré-64 Quase que agradecendo A tese do Wefford Da teoria do populismo Que tem muito a ver Com a teoria do autonomismo Que eu já vou falar Onde a Schaui Se envolveu Mas não só ela Na USP Quase que agradece O colapso do populismo Finalizado por uma intervenção militar Claro que não é explícito Mas leia o texto do Wefford É quase que um alívio Um alívio 64 terminou O colapso Teve o colapso do populismo Aquele câncer Que a sociedade tinha Que enrolava as massas Que fazia com que as massas Não tivessem a sua autonomia Que enganava as massas E fazem E constroem Essa teoria do populismo E a do autonomismo Na defesa dessas massas Na sua autenticidade Na valorização Do sujeito político Cuidado com a discussão Do sujeito Ela é profundamente Liberal e individualista Ela não é revolucionária A liberdade do sujeito Que substituía Modernamente Dentro dos novos paradigmas Das ciências sociais Pensadas a partir de 1968 E é nessa Que todos os nossos cursos De ciências sociais Foram reprojetados No mundo Não foi só aqui Que era assim Precisamos deslocar Esta centralidade No operário Para fazer valer O sujeito autônomo Político e livre Que faz a história Então Como eu dizia hoje No programa Do pensamento crítico A ideologia mais difícil De combater É aquela que se apresenta Como não ideológica E a Marilena Schaui O Francisco Verfar E o Eder Sader Não é o Emir Embora o Emir Também resvale Por aí Claro Mas o Eder Que morreu muito cedo Dentro da USP Foi o principal Foi a principal Dobradinha Com o Verfar Com a teoria do populismo Que era mais ampla A filhote privilegiada A filhote privilegiada É a teoria do autonomismo Que diz o seguinte As massas Não podem ser guiadas Por uma vanguarda É anti-Lenning É anti-vanguarda É anti-revoluções Do século XX E eles se apresentam Como uma esquerda Moderna E daí talvez a confusão Na hora que eu falei Muito rapidamente Na minha fala É o estruturalismo E a miséria da razão É um título Do Carlos Nelson Coutinho Do Carlos Nelson Coutinho Que eu gosto E do qual eu sou fã Mas é um livro De 77, 78 Que na sequência Ele abandona Ele se torna Digamos assim No nosso léxico Um reformista Segundo as palavras dele Ele ainda era um leninista Exatamente E ele diz Não fui eu que saí dos partidos Os partidos saíram de mim Que ele era uma figura extraordinária Eu o respeitei muito Até o final da sua vida Evidentemente Li tudo que ele escreveu Mas ele não era mais O Carlos Nelson Coutinho Da tradição que eu adotava Do livro dele Estruturalismo e a miséria Da razão Então foram dois processos Que desastrosamente Se encontraram Esse lado mais Que era do comunismo E vai para o PT Que o Carlos Nelson Coutinho Faz essa transição Não por acaso Dizendo da democracia Como um valor universal E que o socialismo Tinha que ser democrático Essa esquerda nova Moderna Anticomunista Dos anos 80 Jocosamente falava Do comunismo E do partido comunista Jogando todo o colapso O chamado colapso Do populismo Na lata do lixo Quase agradecendo indiretamente Que houve um golpe militar Para acabar com o populismo Que deu a chance De a gente Recompor as esquerdas Depois de toda a morte Tortura e paredões Que a gente enfrentou Muito piores Por quê? Porque o erro da esquerda Do pré-64 Foi conduzir equivocadamente As massas Manobrando-as Manipulando-as Então em nome de não se manipular Eles entram nos anos 80 Que é a teoria do autonomismo E que o Eder Sader Dentro do PT Era de uma tendência Que criou uma revista Na qual Marilena Schaul Escreveu muito Que foi a Desvios Que eu tenho a coleção Lá em casa É um dos meus estudos Metade concluído Metade por concluir Porque eu queria também dizer Daqui a pouco Eu vou desdobrar mais isso Mas que eu tenho Uma grande pesquisa Guarda-chuva Que eu estudo Há 23 anos Mas pesquiso Somente há 3 Porque antes Dos 20 anos anteriores Eu não me sentia sequer Em condições De propor a pesquisa E esse grande guarda-chuva Seria o que eu chamo De uma crítica Às teorias pós-modernas E surgidas Essencialmente No maio de 68 Que criou o famoso Paradigma novo Das ciências sociais E eu coloco um subtítulo Que é As consequências nefastas Para a perspectiva do trabalho Para o mundo do trabalho Para os trabalhadores Então esse é o grande guarda-chuva No qual eu incluo Todas as minhas pesquisas Por razões da especificidade acadêmica Que a gente só trabalha Taticamente Na universidade A estratégia da revolução brasileira O nome do meu grupo de pesquisa Tem que ser Pensamento político brasileiro E latino-americano A redundância é de propósito Por causa desta horrível divisão Achando que pensamento brasileiro É uma coisa Latino-americano É outra Outro motivo Que me deixa confortável aqui Então nesse grande guarda-chuva A gente recebeu no Brasil No final da ditadura Uma coisa que já foi Um movimento de reforma Que a gente chama De uma destruição da razão Total E uma miséria da razão Segundo esse Carlos Nelson Coutinho Antigo Que é o maio de 68 É uma tese polêmica Eu não estou sozinha A todo um grupo Que há 20 anos Vem se articulando Mas ele é muito pequeno Em nível de Brasil A gente tem uma ou duas conexões Na França só E pouquíssimas Na América Latina Um pouco na Argentina Um pouco no Chile Uma coisinha no México Que é A seguinte questão E é aqui que eu vou responder As questões do movimento estudantil também E aprofundar a crítica A Marilena Schaui E a teoria do autonomismo É o Eder Sader Tudo faz parte de um mesmo processo Desigual e combinado Das reformas Do pensamento burguês Que ocorreram Desde o iluminismo Quer dizer Rapidamente falando Depois da teoria revolucionária burguesa Que é o iluminismo E que ensina como fazer uma revolução Muito bem Como é que você destrói Tudo que era sólido Desmancha no ar Você tem no mínimo Três reformas E é isso que o meu projeto Trabalha em guarda-chupa O positivismo Que é aquela primeira reforma O segundo Que é o relativismo E que já corrige questões Do positivismo Que eu não vou poder aprofundar aqui E o terceiro E mais danoso Que é o existencialismo Que se apresenta Como não Como uma ideologia Que não é de uma classe E como uma não ideologia As duas coisas ao mesmo tempo E aí o mais penoso Sofisticado E onde os plurais Começaram a aparecer Que é um movimento De decadência ideológica burguesa Dentro do existencialismo Que é no plural As teorias pós-modernas Que elimina por completo Qualquer identificação de classe Nós não somos de classe nenhuma Nem da burguesa Nem da proletária Nós somos o maio de 68 No mundo Que rejeitou O capitalismo E o socialismo Porque, claro O capitalismo Por sua Não Porque não trouxe Intrinsecamente Liberdade, igualdade E fraternidade E o socialismo Porque virou o estalinismo O paredão Quem quer socialismo Quem quer capitalismo Ninguém Substituiu-se pelo quê E aí com todo o perdão Eu sei que o movimento estudantil Preza muito o horizontalismo E essas novas vertentes Que são muito piores Do que o autonomismo Só há uma piora Nessas teorias Evidente Eu não vou ter tempo De desdobrar aqui Adoraria voltar E falar desse assunto Tá certo? Quem sabe Eu receba esse convite Porque, afinal de contas É muito importante A seguinte questão Quando o maio de 68 Que aparentemente Parece até um movimento Muito importante Ele é E que supõe A superação De um conjunto De restrições De liberdades Ele está na mesma toada E ele é fruto E dá origem A essa pós-modernidade Que surge dentro Do existencialismo Que já era O ser E o nada O mundo Não tem perspectiva É o futuro Ausente A gente Nasce como ser Caminha para o nada Então a atitude Revolucionária É a seguinte Que evidentemente Eles não chamam De revolução Já que a gente Nasce e sabe Que vai morrer Mate-se antes Se você não optar Pelo suicídio Exerça o poder E aí vem toda a questão Das vontades Das pulsões Daquele cara Que foi pré-pós-moderno Que é o Nietzsche Figura excepcional Gênio Etc E tal Morre em 1900 Mas só faz sucesso Ao longo do século XX No mundo Que rejeita O capitalismo E o socialismo Propõe o que No lugar O nada E as pluralidades Tudo no S As identidades Tudo aquilo Que seja plural Tudo que tenha S Tudo que não se defina A não ser pela fragmentação E pela morte A ideia de que não há Perspectiva De que o mundo é isso Devemos aceitá-lo E não há nada A ser feito É muito pior Que o positivismo É muito pior Que o relativismo Que ao menos dizia Que a verdade é relativa O existencialismo Começa a levar Para o nada E esta força Dos movimentos No maio de 68 Que propõe Nada No lugar Do capitalismo E do socialismo Combinam duas questões A classe operária Não é protagonista Não há que se ter Uma vanguarda O autonomismo E a espontaneidade Da classe operária É o que deve ser valorizado Não podemos ser condutores Eles têm que se conduzir sozinhos Bom Isso levou à origem do PT A origem do PT Vem de três lugares A primeira É de uma intelectualidade Que diz Que não tem que guiar A classe operária E produz uma teoria Que é a do populismo E a do autonomismo Que guia a classe operária Para o nada Então é muito eficaz Eles se colocam Como uma teoria Que não está fazendo teoria Para a classe operária Mas faz uma revista Para a classe operária A desvios E a desvios Era uma receita De como você tinha Que ser operário Na fábrica Como você tinha Que se comportar Na greve E era uma tendência Fortíssima dentro do PT E o PT Com o seu estatuto Social democrata Onde a palavra socialismo Aparece como uma mera Qualificação da democracia O chamado Socialismo democrático Antistalinista Anticomunista Então essa é uma das origens Da intelectualidade Que não quer ser guia Da classe operária Mas é uma das fundações Do PT A outra, claro A luta magnífica Estrutural Paralisante De 78, 79, 80 No ABC Paulista Fruto daquela introdução Do JK Essa é a parte boa É onde surge o Lula É aquele Lula Que já ali Já era negociador Tá certo? Mas pelo menos ali Eles estão mexendo Com as estruturas Das forças produtivas E a igreja católica A democracia cristã Nesse sentido Aquela revolucionária De Puebla De Medellín Da origem De tantas militâncias Do movimento estudantil E da própria classe operária Mas são três fontes Do petismo Completamente alheias A qualquer superação Do discurso Da democracia Como valor universal Então esses dois processos Que desastrosamente Se encontraram Nos anos 80 No Brasil Atrasadamente São a consequência Do maio de 68 Existencialista E dói pra mim Saber que tem gente Que acha que a Marilena Chaui é marxista Ela é existencialista Nem francesa Alemã Com livros Praticamente copiados No Brasil Dos autores Que ela ia estudar lá Aí como ela escreveu O que é ideologia Parece que ela está dizendo O que o Marx fala Numa concepção equivocada Do que é ideologia Então pra gente Poder combater Esta competente Intelectualidade Forjada Dentro da filosofia Da USP Da ciência política E da sociologia A chamada Escola paulista De pensamento Dentro da faculdade De filosofia De ciências E letras Ninguém pode ser Uma pessoa Inconsequente Na crítica A esses caras A gente tem que ir lá No fundo A gente tem as vezes A penurgem De por onde é que passa A gente sente o faro O cheiro Nós não temos A estrutura que eles têm Nós temos que construir Em algum lugar E não é só dentro Da universidade Porque todos os nossos Colegas que estão Na Unesp Na Unicamp Só pra falar de São Paulo Também foram formados Na FFELES E o sonho é sair Da Unicamp Ou da Unesp E ir pra USP Entenderam? Então há um ícone Há uma coisa sagrada Daquilo que seria O que nós mais Temos que destruir Que é essa ausência E essa perspectiva Que colocou os plurais As identidades No lugar da disputa De classe Da luta de classes E a gente vai Nos nossos congressos Da SBS Da ANPOX Da BCP Da ABA Da ANPU O que a gente mais tem Eu fico às vezes escrevendo Eu junto assim Dez, quinze, vinte palavras No plural Só dos títulos Dos trabalhos dos GTs Todos absolutamente absorvidos Por essa ideologia Do ser e do nada Cuja terminologia Charmosa É gostosa de falar Você fica dizendo Das identidades Das etnias Dos feminismos Dos marxismos No plural Tudo vai As opções Opressões E falando das pulsões Então aquele conceito Que a gente repete Tanto na nossa luta política Faltou vontade política A vontade de potência Tudo aquilo que o Nietzsche Nos coloca E eu estou tão feliz De ir nesse encontro Do Iela Eu não ouvi um palestrante Dizer o jargão pós-moderno Da ressignificação Da desconstrução Das pluralidades Das identidades Que mesmo no campo da esquerda Às vezes escapa Tá certo? Escapa uma palavra ou outra E como aqui a concepção não é essa? Então os escapes não aconteceram E foi incrível A possibilidade de poder trocar Então o discurso competente E outras falas Vejam o plural aí também Todo o conjunto da pós-modernidade Que no Brasil se dá Por esse conjunto de teorias Produzida lá Eu estou convencida De que é mais uma Das trincheiras ideológicas Nas quais a gente Naquela linha de que A luta ideológica Ela é um importante momento Da luta de classes A gente tem que atuar É um estudo difícil Ainda menos iniciado Do que esses Que a gente vem fazendo aqui Da nossa integração latino-americana Mas que tem que caminhar Para esse grande guarda-chuva Porque a partir dele A gente consegue construir E a crítica A todas essas sub-teorias Que nos enganam Enquanto luta de classes Obrigada Aplausos 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 Aplausos